Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal. Olha só, estou aqui fazendo um muro para minha mãe, aqui tem muito verde, tem uma saizal, tem muito mato aqui, porque ali passa um riozinho, então é uma área onde não tem construção. E aqui gente, tem algumas iguanas, e eu estou aqui mexendo aqui uma massa, aqui para nós fazer o restante do muro lá, e eu estava aqui, e desceu desse pé de manga aqui, desceu uma iguana, vou mostrar para vocês ali, onde é que ela está. Olha só minha gente, ela está comendo folhas lá, lá na frente, eu vou puxar aqui o zoom, olha só que maravilha, agora eu gravei ela descendo, ela deixou encostar bem pertinho, olha só gente, que maravilha, eu vou devagarinho, vou ver se ela deixa encostar mais, é grandona, está bem gordo, a barriga é bem cheia, aqui tem muito verde, dá mais ou menos um metro, com a cauda né, e o corpo, olha só gente, vou devagarinho aqui ó, mocinha, 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 agora eu fiz um vídeo, e eu encostei a mão nela, aqui como ninguém mexe com ela, ela vive nos pés de mangueira, comendo algumas folhas, vai devagarinho ó, olha que maravilha, olha gente, ali tem umas folhas, ali é um pé de noni, que a gente cortou ontem, tem um galhinho ali, que estava atrapalhando, aí ela está comendo aí ó, vive só de folhas, aqui no norte do Ceará a gente chama de camaleão, só que o de lá era mais magrinho, não tinha tanta folha para ela comer, vou encostar um pouco mais perto aqui ó, vou devagarinho, tem que devagarinho ó, ela olha, mas não corre não ó, pode ser que ela acorda daqui a pouco, mas olhando para mim ó, olha que sensacional, isso é maravilha né, a natureza gente é fantástico, olha ó, vamos ver se ela pega mais alguma folhinha, enquanto isso vai deixando seu comentário, ele tem a cauda bem grandona ó, está bem aqui assim, se eu andar mais um pouquinho, eu consigo chegar perto dela, então eu vou aqui dar mais um passo, vamos ver se ela não corre ó, aí eu vou minha, ela vai andando aí ó, ela não está gostando muito não, então eu vou aqui mais uma vez aqui ó, me aproximei, então eu vou me abaixar aqui ó, devagarinho, sem muita, sem muito, como é que diz, aí eu vou aqui com a mão ó, minha mão aqui ó, olha só aqui ó, isso aqui ele dá uma chicotada aí ó, então eu vou dar mais um passo, vou me ajoelhar aqui ó, para me enxergar aqui no rabinho dela aqui ó, na cauda aí ó, olha só ó, ela está vendo, ela está vendo, ela pressentiu que eu vou pegar aqui ó, ó, ela sentiu ó, peguei aqui ó, toquei aqui ó, na caudinha dela aqui ó, aí ó, que maravilha aí ó, mancinha, 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 ó, vamos, peguei aqui ó, ó gente, um bichinho desse aqui você não pode fazer mal a ele né, olha com a mancinha ó, que maravilha ó, cheguei a pegar na cauda aí ó, olha que maravilha, agora ele foi embora, olha, o vento está vindo para cá, para o meu lado aqui ó, olha que maravilha, agora ele vai subir no pé de mangala, quer ver ó, eu vou levar ele ó, vou vir aqui ó, cheguei aqui mais perto aqui ó, vou pegar de novo na cauda dele aqui ó, 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 olha que maravilha aqui ó, peguei na caudinha dele aqui, olha que maravilha gente, show de bola né, deixa eu deixar o bichinho comer aí, e vamos aqui para Marcelo aqui, porque aqui tem bastante serviço para mim fazer lá, na realidade, porque nós é Maria Lima, eu não posso nem estar brincando de pegar iguana né, comecei aquele muro ali, trabalhei ontem ali, e vamos lá, 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 vamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto